Não deixe de falar tudo o que sente Se aquele ou aquela pessoa que sempre está contigo Diga eu te amo todo dia, me ame enquanto está comigo Não tenha vergonha de falar, de declarar todo o seu amor Não deixe para lhe falar que lhe ama depois que ela for Me abrace hoje, me ame hoje, o amanhã é tão incerto Me beije hoje, me prove hoje, fale a verdade enquanto estou por perto Me abrace hoje, me ame hoje, o amanhã é tão incerto Me beije hoje, me prove hoje, fale a verdade enquanto estou por perto Não deixe de falar tudo o que sente Não minta, não oprima os sentimentos Não chore, não sofra em silêncio A vida é muito curta, é curto o tempo Abrace aquele ou aquela Pessoa que sempre está contigo Diga eu te amo todo dia Me ame enquanto está comigo Não tenha vergonha de falar E declarar todo o seu amor Não deixe para lhe falar Que lhe ama depois que ela for Me abrace hoje, me ame hoje O amanhã é tão incerto Me beije hoje, me prove hoje Fale a verdade enquanto estou por perto Me abrace hoje, me ame hoje O amanhã é tão incerto Me beije hoje, me prove hoje Fale a verdade enquanto estou por perto O amanhã é tão incerto